Sabe o que eu vou fazer? Eu vou convidar a Antônia pra jantar comigo esta noite. Você? É, pelo menos assim é uma garantia de que ela não vai estar lá na hora da invasão. É, é. Eu tô pra perguntar, deixa eu chegar aí, o que é isso aqui? Ah, é o artigo que eu estou escrevendo sobre a reforma do Código Penal. Ah, muito bem. Eu digo aí que essas reformas maiores, mais polêmicas, a prisão perpétua, trabalhos forçados, etc., elas demandam um certo tempo pra sua aplicação. Mas há certas coisas que têm que ser reformadas, que podem ser aplicadas imediatamente, que devem ser aplicadas imediatamente. A primeira delas é limitar a aplicação dessas atenuantes. Réu primário, de bons antecedentes, ter processado liberdade. Depende tudo do crime praticado e das circunstâncias em que ele foi cometido. Uma pessoa que comete crimes bárbaros, pré-militados, com requintes de crueldade, não pode ser beneficiado desse jeito. Pois é. A pena máxima é de 30 anos, mas a pena de 30 anos também não existe. Porque o sujeito sabe que se ele for condenado à pena máxima, ele só vai cumprir um sexto da pena, isto é, cinco anos. E mesmo esse um sexto pode ser reduzido se ele tiver bom comportamento, etc., etc., etc. Quer dizer, a pena não existe. Um sujeito mata, vai pra cadeia, fica três, quatro anos lá descansando às nossas custas, e depois sai pronto pra cometer o mesmo crime outra vez. Isto é um desrespeito às vítimas, um desrespeito à dor das famílias das vítimas, um desrespeito à vida humana, à sociedade, a pena pra ser cumprida. 20 anos, cumpre 20 anos. 30, cumpre 30. Justiça é isso. Tudo isso tem que ser mudado o quanto antes, desembargador. Essa geração nova que tá vindo aí, eles têm que acreditar neste país, nas leis deste país. Os jovens têm que saber que o crime não compensa, que vale a pena ser honesto, vale a pena andar dentro da lei. Mas que diabo, como é que eles vão acreditar nisso se as leis que estão aí só beneficiam os criminosos?